Por isso o foco não é o close do seu paparazzi Me interessa mais a tag e uma macera x Goma de novela, massa no meu tela Pinhão na favela, mato e morro por ela Se for necessário, escola da gente Eu vou pra cima E, 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 e Aê, não perdeu nada pro rap e você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é mais escura pra tudo amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Aê, 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 aê Reparei que na peita cantiu patinhas É igual você juntar troco depois Morre afogado em moedinhas E é não, por isso mesmo que eu vou além Igual na camiseta dele do meu verso Isso é reflém Pediu pra começar pra mandar esse verso fudido Depois falou no ouvido do amigo E ainda falou pra nós começar Depois pediu pra começar Cessou de decorada, já começou a pintar Caralho Ele tá no precipício Falou que nasceu da batalha desde o início Pelo amor de Deus eu tô na disciplina Já começou a seguir minha vida Agora repete minha cima Jamais Cê sabe se é chacota Cê repete a rima Também repete a derrota Cê sabe por que você aqui é louco É contando de troco em troco Que mais valoriza o povo O ciclo é lavado Eu excito na levada Então cê decorou Com a minha decorada E cê já tava achando que eu ia mandar Mas eu falei do que eu vi aqui na hora Isso é prima Mano nunca na minha vida Eu vou decorar com cê Só você foi atacar Eu fui defender Meu mano Não ouço suas rimas Não assisto seus vídeos Decora suas rimas Só se for pra cometer suicídio É, pode crer Você nem é nenhum Cê não gosta de minhas rimas Temos algo em comum Eu também não gosto da minha rima Eu não reclamo Foda-se Eu amo Na disciplina Eu acho que alguém tá com problema de autoestima Cê sabe que agora eu não queixo Quer aprender a rima boa Assiste meu Confidência Aproveita E aí Parando que gostou das rimas Diz Paz que eu pi Diferentemente Parando para a cê Shafai Que lua Paz que eu pi É tudo que vai conseguir Terminou Começa Aê, que lua, que lua Aê, tudo que vai, volta Aê, rapaz Aê, rapaz, eu cheguei, vamos ver, toma a calma Vamos lá, vamos lá Vou, 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 vou Vou, vou, vou A ponta final de mês, a ponta dos quadradãs é de onde a zona Zona, Zona, Zona Quando essas milhas primeiros, me iam Matts das câmeras da Verde Zona, Zona, Zona Veste Poo, pu, pu, pu Daí, cara, em cara a se Tellera, escala Pum, pu, pu, ru A gente na camiseta tem o tio Patinhas, a ideia é crua Pai, não preciso de irmão metralha, eu só conto com os irmãos de rua Sem vontade, meu mano, por essas e ogas que você vai perder, fui Yungu Engraçado, tenho tio Patinhas, já que o que lua é meu pato no fim Você aqui no canal agora tá decorando, meu puta sabe que é diferente Eu não sou irmão metralha, que a luz é listrada, mas a luz é xadrez que são jogo de mente Ai, eu tô ligado por isso mesmo, que eu não sou delinquente Ele falou pipipi decorada, quem usa isso daí é um segurança na minha frente Ele falou de irmão metralha, de tio Patinhas, foi você que falou Nós é os irmão metralha, de roupa xadrez, você é o irmão que rodou Amor, amor, eu entendi, tá só cima, nem você quer gostar Mano, se você não gosta, dá só cima, você não acredita, não vou acreditar Foda-se, não tô nem aí, eu não dependo da sua aprovação para eu virar MC Você falou que tem irmão de rua, mas os irmãos trisados é diferente Nós é favela, não pega a visão, que quem tem irmão na rua com média é quente E sem maldade, meu mano, vai vendo que agora você toma o pau Eu já vou encaixando a rima da hora no instrumental A vida é um xadrez, por essas e outras que você passa mal É um xadrez que nós é um pião, matando o rei faz dama, passa mal Tem que matar a dama dos outros, sabe né, truta é na minha Na verdade o jogo de xadrez consiste em você proteger sua rainha Você tá ligado por isso mesmo, e agora eu caí pro debate Eu sou um pião tão estratégico que louco do tabuleiro, faço isso aqui mate Igual na outra rima que eu mandei, e aquela rima eu sei que foi foda No pião você também é xadrez, você tá de distrato, você sempre roda Agora mano, aqui eu entendi, cê não precisa da minha aprovação Cê precisa aqui da plateia, e pra ela você não passa a emoção Não, eu passei a emoção, tudo bem, eu tô no momento Se eu não passei a emoção pra plateia, o problema não tava no meu sentimento Então eu vou dizer uma coisa, a vez não faz emoção no momento É que a plateia também é minha rima, mas nunca é o que nós tá sentindo por tempo É o palco reto, sem mais atenção É o palco reto, sem mais atenção O barulho do que gostou, da cima de Basque, Yogi Ouuu O barulho do que gostou, da cima de Jabbar, que voou É isso, Basque, Yogi Ae, só mais um na casa, caralho Escola da vida dentro do meu bairro Aprendendo a multiplicar meu saldo bancário Eu vi quem pagou pra ver Vendo nós tirando um lazer Falaram que eu ia morrer Que minha mãe ia sofrer Mas tô presente pra ver minha filha crescer